Bem, a operação de hoje foi deflagrada pelas forças de segurança em conjunto com o Ministério Público do Estado da Paraíba. Uma grande operação que até o presente momento já conta 32 prisões de pessoas envolvidas no tráfico de drogas que tinham como sede a organização na cidade de Pinhancó, mas enraizada como uma verdadeira teia nas cidades de Itaporanga, Santana dos Garrotes, Igaraci e Patos. Um grupo bastante perigoso, foi encontrado com vários quilos de drogas e armas de fuga. Alguns nesse momento estão sendo autuados em flagrante e outros estão sendo encaminhados para o presídio regional de Patos.